Uma notícia que pode ser muito importante para o mercado cripto é a suposta vontade da BlackRock de lançar um ETF de Bitcoin e como isso pode impactar o mercado a gente vai te explicar agora. É claro que antes de te entregar todo esse conteúdo, primeiramente a gente precisa fazer o jabá pedindo para que você deixe o like, se inscreva no nosso canal, isso vai fortalecer muito o nosso trabalho, fazendo com que a gente continue criando mais conteúdo aqui. E claro, eu vou também te convidar para participar do nosso canal do Telegram escaneando este QR Code aqui ou através do segundo link que está aí na nossa descrição. Bom, nossa advertência de responsabilidade para te dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação, por isso estamos aqui simplesmente para te dar a informação. O que você vai fazer com essa informação aí fica sobre a sua responsabilidade. Mas o fato é que a BlackRock, a maior gestora de fundos do mundo, os caras têm aí um total de 8 trilhões sobre o seu, na verdade já tiveram aí 10 trilhões em armazenamento sobre valores absolutos, mas eles estão perto aí de entrar com um pedido de ETF de Bitcoin segundo uma fonte interna da empresa e é por isso que a gente vai tratar aí como uma suposição. Mas o fato é que se isso acontecer, isso pode ser muito interessante para o mercado cripto e a gente precisa, óbvio, entender alguns pontos aqui. Primeiro vamos aqui para a matéria trazida pelo CoinDesk, que foi quem deu esse furo. A maior gestora de fundos do mundo está perto aí então de entrar com um pedido de ETF, um fundo negociado em bolsa de Bitcoin de acordo com uma pessoa, com uma fonte interna. A BlackRock então fará custódia através da Coinbase para o ETF a dados de mercado na bolsa de criptomoedas, de mercado à vista, perdão, dados do Bitcoin à vista, dentro da corretora, neste caso a Coinbase. Até então a Coinbase não comentou nada, a BlackRock também não comentou. Lembrando que a BlackRock no ano passado, em 2022, ela começou a utilizar a Coinbase como base para oferecer Bitcoin para os seus clientes. Só que o lançamento do ETF pode ser ainda mais interessante. Bom, o que a gente precisa entender é que até este momento não ficou claro se o ETF será oferecido no mercado à vista ou no mercado futuros. Até porque até este exato momento a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, a SEC, quem é que regula todos os ETFs dentro dos Estados Unidos, rejeitou todos os ETFs que são de mercado à vista em Bitcoin. E essa rejeição já pode nos dar um sinal. Felipe, qual seria a diferença de um ETF de mercados futuros e um ETF de mercado à vista? Em mercados futuros você está movimentando literalmente a ação do preço, se você não está realmente comprando o ativo. Então seria um, abre aspas, sintético de Bitcoin. Apesar que todo ETF já é um sintético por si só. Mas no ETF à vista você precisaria estar naturalmente comprando Bitcoin. Bom, um ponto que a gente precisa entender, a gente já explicou aqui algumas vezes dentro do canal, é que os valores movimentados em mercados futuros, ou seja, no mercado de derivativos, é quem de fato movimenta os preços do mercado à vista e não o contrário. Só que é claro que seria muito mais interessante se a gente tivesse uma movimentação de mercado no mercado, uma movimentação, não, perdão, um ETF de mercado à vista. Vamos entender alguns outros detalhes. Antes disso, na prática, o que significa então ser um ETF ou ter um ETF de Bitcoin? Percebam, um ETF de Bitcoin permite que os investidores possam se expor em Bitcoin sem a necessidade, óbvio, de comprar a criptomoeda. Um fundo negociado em Bolsa, um fundo negociado em Bitcoin em ETF, permite que os traders obtenham a exposição de BTC por meio de mercado de ações tradicionais sem a necessidade de comprar, vender diretamente ou fazer realmente a gestão do ativo dentro de carteira e tudo mais. Um ETF de Bitcoin é um fundo negociado em uma corretora, uma Bolsa de Valores, que rastreia especificamente o preço da principal criptomoeda, que permite os traders comprar e vender o título em uma Bolsa de Valores durante o decorrer de um determinado pregão. Eles podem ser liquidados em dinheiro ou liquidados fisicamente, o que significa que os investidores poderão receber a moeda fiduciária ou o Bitcoin real ao sair da posição respectivamente. Mas isso se esse ETF fosse uma exposição à vista. Para quem não sabe, os ETFs são produtos financeiros tradicionais, regulamentados e podem ser comprados por meio de vários aplicativos de negociação móvel para varejo. E aí diversas corretoras oferecem os ETFs. Bom, desde 2013 a SEC rejeita aí, então, desde 2013 eles fazem a rejeição de ETFs de Bitcoin no mercado à vista. Já tem ETFs de Bitcoin no mercado dos futuros. Porém, uma coisa que aconteceu no Canadá ano passado, pode chamar muito a atenção para esse cenário aqui. No Canadá, a Comissão de Valores Imobiliários do Canadá, que é a OSC, aprovou os dois primeiros ETFs de Bitcoin do mundo e foi muito rápido esses dois ETFs basicamente para o mercado à vista. O BTCC da Purpose e o Envolve Bitcoin, que é o EBIT, ETFs liquidados fisicamente, se inscreveram para participar da Bolsa de Valores de Toronto. A Trading Block, subsidiária da Coindesk, que inclusive é o site que a gente está ali nessa notícia, é o provedor de liquidez para o Purpose. Bom, com a chegada de um ETF de Bitcoin na América do Norte, muitos estão otimistas aí que a SEC seguirá o exemplo, que nos Estados Unidos eles seguirão esse mesmo exemplo do Canadá. Especialmente se Garen Gensler, ex-comissário do CFTC, que é justamente a Comissão de Commodities de Futuros e tutor do blockchain do MIT, confirmado pelos Estados Unidos, no Senado, for substituir o ex-presidente, perdão, for substituído dentro deste contexto. Bom, o fato é que, de acordo aqui com o Mike Novogratz, que é o CEO da Galaxy Digital, o palpite dele é que nós teremos ETF este ano dentro do mercado, sendo oferecido em Bitcoin nos Estados Unidos. Bom, segundo ele, que inclusive ele já trabalhou com o Garen Gensler, o presidente da SEC que está fazendo um cagaço gigantesco com o mercado, Garen deu uma boa aula sobre blockchain no MIT e sobre criptografia. Ele entende frio, ele é progressivo. Os progressistas, em geral, irão atrás dos cobradores de aluguel. Em resumo, ele está dizendo que o cara é de esquerda, e por ele ser de esquerda, ele tem um comportamento não tão interessante quanto esse tipo de ativo. A criptomoeda não é uma tomadora de aluguel, pelo contrário, a criptomoeda está tentando atrapalhar os cobradores de aluguel. Mas enfim, o analista sênior de ETF da Bloomberg, Eric Bautunas, aí tweetou o seu apoio aos novos ETFs de Bitcoin, acrescentando que os Estados Unidos geralmente seguem logo depois. Bom sinal para o ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Dentro desse contexto, seguindo aqui, a gente tem então essa possibilidade de enxergar a BlackRock realmente emitindo um ETF de Bitcoin, caso isso seja autorizado pela SEC, precisa ser autorizado pela SEC. Se isso acontecer, a gente pode ter uma virada de mercado por conta da exposição necessariamente desse fundo, e claro, porque isso traz um pouco mais de clareza regulamentar. Enfim, por enquanto são questões de perspectivas, mas isso acaba sendo um cenário muito interessante para o mercado. Muito mais na perspectiva realmente de projeções, de estabilização, até mesmo para os grandes períodos de altíssima volatilidade, quer seja para cima, quer seja para baixo. Um outro ponto que vale a gente entender dentro deste contexto é que quando falamos em exposição de ETFs, a gente está falando principalmente se for mercado futuros versus mercado à vista. No mercado futuros, basicamente, você pode negociar o preço e necessariamente se expor a criptomoeda em si. Se for realmente uma exposição de ETF em mercado à vista, seria mais interessante isso porque a gente teria necessariamente compras de Bitcoin acontecendo. E para os valores atuais, chegará um momento onde nós olharemos para o preço do Bitcoin e poderemos dizer caraca, 25 mil, 20 mil, 17 mil, 30 mil, 40 mil dólares foi um valor muito barato a ser pago pelo Bitcoin naquela região. Porque eu acredito que quando isso começar a se concretizar, nós veremos realmente uma coisa extraordinária acontecendo com o mercado. Bom, fica aí, então, essas informações. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Caso você ainda não faça parte do Projeto Ouro, fica o convite para que você faça parte do nosso time de conteúdo exclusivo, onde você possa trabalhar com a gente, operando todos os dias dentro do mercado, acessando nossa carteira de longo prazo e aprendendo muito sobre o mercado cripto. Lá você vai ter acesso a um curso completo e também acompanhamento diário junto comigo e com a nossa equipe para que você possa se aperfeiçoar dentro do mundo cripto. Tamo junto, é só o começo. Deixa o like se está inscrito no canal e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho